O que você tá fazendo na mamãe, filho? A galinha. Uma galinha? É. É, galera, você banha isso aí, entendeu? Pra fazer o que mais? O olho doer. A gente tá falando que não é pra fazer, é? Pai! Não, vai limpar só aqui, só. Aqui do picado, tá? Ah, ele tá apagando teu desenho, né, Angela? Filho, eu tô todinha o MC Guimê. Ficou show. Olha aí o MC Guimê, na mamãe. Olha o trabalho da Adilene, que coisa linda. Isso aqui vai ser pro Vila Mix Goiânia. Aqui tem outra parte que ela já abordou. Menino, vai ser babado. Vai ser babado. Vila Mix Goiânia me aguarde, tô chegando. Dia 2 de julho. Olha, uma batedeira, tava precisando mesmo. Obrigada, Zenia. Isso aqui tem mais uma coisa que é uma sanduicheira mara e tem mais uma coisa que tá lá em Fortaleza que ainda vai chegar. Muito obrigada, Messinho. Vou colocar o Instagram aqui do Messinho. Hoje tem escola. Hoje tem escola, filha. Galera de Sorocaba, eu chego hoje aí, hein, coleguinhas. Que pra mim também, ganha uma flor da minha filha. Tô em casa hoje e daqui a pouco eu tô indo pra Sorocaba. Tá gatinho, hein? Caracoles. Que gato, gente. Meu irmão, gente. Tá na pista, menina. Ele gosta de aparecer. Ele tá fazendo salmo. Tira a mão pra ver a beleza. Cumprimento desses dois colegas tentando abrir um pudim. Tá ajudando meu colega, né, Guilherme? Olha só o caseirato mandando a ver no pudim. Eu ia malhar hoje? Aí beleza, não precisa malhar. Com um pudim desse a gente fica mais feliz. É melhor comer o pudim que a gente fica mais feliz, né, colegas? Então vamos ao pudim. Então vamos ao pudim.